Ai, meu querido, me encontra no Glicério, 3 horas da manhã, aí vai o Bentinho, tá ligado? Lá debaixo do viaduto aí, ou então na Praça da República, né? Ai, meu querido, me encontra no Anhangabaú, 3 e meia da manhã, que eu vou lá, tá lá te esperando. Bom dia, meu neném. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Muito cuidado ao marcar encontro no Tinder. Tá a loura parada ali, ó. Isso é uma encenação, galera. Teatrinho. Tá o lourão lá, salto alto, pá, esperando. Na porta de casa, quer dizer, na porta de casa, né? Aí chega um Bentinho ali, ó. Chega ela, chega um Bentinho ali, ó, beijinho, pá. Aí do nada, ó. Começou a correr. Passa os brother de... Vocês entenderam, né? Mantém essa sequência aí e vai continuar depois. Então, rapaziada, hoje em dia, meu irmão, na moral, Bentinho perdeu ali, né? Perdeu total. Então, pra vocês aí que, brother, sai marcando encontro no Tinder direto, tá ligado? Aí a garota vira e fala, ai, meu querido, vem me encontrar aqui, meu irmão, sei lá, no Glicério, tá ligado? Ai, meu querido, me encontra no Glicério, 3 horas da manhã. Aí vai o Bentinho, tá ligado? Lá debaixo do viaduto aí. Ou então na Praça da República, né? Ai, meu querido, me encontra no Anhangabaú, 3 e meia da manhã, que eu vou estar lá te esperando. Bom dia, meu neném. Bentinho, me encontra 3 e meia da manhã na Praça da Sé, porque vai estar lá eu e umas amigas minhas pra fazer uma festinha com você. O cara chega lá, mano, sai nu, né? Tá de brinques, brother. Me encontra na Penha às 11 da noite. Meu irmão, a galera brinca, né, brother? Ai, Bentinho, mas é que eu gosto de uns horários diferentes. Esse é o horário que eu fico mais disposta, Bentinho, a fazer algumas coisas. E aí vai o tonto, né, mano? Procurando rachadores. Tá de brinques, né? Então, meu irmão, na boa, pra quem gosta desses aplicativos aí, meu irmão, você fica de olho aí. Qualquer lugar esquisito que você não conhece em horário... Fora do horário comercial, meu querido, ó. Eu diria, mano, nem horário comercial, tá ligado? Marca, brother, num lugar frequentado. Shopping, tá ligado? Ou um café, algum lugar, mano, que tenha muita gente perto, porque você tá de brincadeira, né? Isso daí tá normal, cara. Isso daí tá bem, bem, bem normal. E agora, a coisa importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima, e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.